Sou Clodoaldo Silva, se vocês não me conhecem não perdem nada, mas eu sou lá de Natal no Rio Grande do Norte, vou para a minha quinta participação e vocês podem me ver e toda a delegação brasileira também pela TV Brasil, o canal dos Jogos Paralímpicos. Eu sou Daniel Dias, atleta paralímpico da natação e não deixe de acompanhar na TV Brasil os Jogos Paralímpicos, fique ligado aí que você não vai se arrepender. Oi galera, meu nome é Gleidson, eu sou ala da Seleção Brasileira de Futebol de 5, fiquem ligados na TV Brasil. Meu nome é Luiz Carlos Cardoso, sou atleta da Paracanoagem, dia 14 e 15 de setembro vou estar disputando na Lagoa Rodrigo de Freitas e peço que vocês acompanhem aqui pela TV Brasil. Meu nome é Suzana Chinandro, sou atleta da Seleção Brasileira Paralímpica de Natação e vai ser muita emoção aí, TV Brasil nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. E aí